Foi assinada hoje em São Paulo uma medida que deve injetar até 13 bilhões de reais em energia renovável. O objetivo é aumentar a produção de etanol, gás natural e biocombustíveis no país. Um encontro para discutir o uso de um combustível limpo e renovável. O Etanol Summit reuniu quatro ministros de Estado em São Paulo. Um dos temas tratados foi o RenovaBio do Ministério de Minas e Energia. O programa busca aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira e reduzir as emissões de carbono, que contribuem para o aquecimento global. Talvez seja o maior programa de descarbonização que o mundo terá. Precisamos colocá-lo em prática, vocês têm aí até 2020, para que ele seja regulamentado, esteja pronto para que vocês possam contribuir para o meio ambiente. Durante o evento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou uma portaria que autoriza o setor de energia a emitir títulos de dívida, chamados de debêntures incentivadas. Na prática, os produtores poderão lançar títulos no mercado para financiar a renovação do canavial e novos investimentos na produção. As pessoas físicas que comprarem esses títulos não pagarão imposto de renda. Segundo cálculos do ministério, esse mecanismo poderá movimentar R$ 9 bilhões na renovação do plantio e mais R$ 4 bilhões em novos investimentos. Esse mecanismo vai, na realidade, permitir que o setor sucro energético e também outros setores de energia renovável possam fazer os seus investimentos sem pagar o imposto de renda nesse investimento que está fazendo. Sim, simplesmente é isso. Isso traz segurança para os investimentos que são necessários a esse setor que hoje em dia já representa quase 20% da matriz energética do país e é um exemplo para todo mundo.